Ó, já pode trocar. Tira a precida e coloca a Joyce aqui pra mim, porque eu vou falar agora com ela sobre um outro assunto importante, que tem um reflexo direto no funcionamento do comércio em Rio Preto. A Prefeitura já sinalizou, mas não definiu quando os estabelecimentos comerciais da cidade vão funcionar dentro de seis horas, ou seja, ampliar a faixa de atendimento, mas vão fechar de domingo à terça-feira. Olha, Joyce Cremonese tá no calçadão, o movimento aí tá rolando, e me diz uma coisa, qual que é o posicionamento da Prefeitura em relação a isso? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando aí o SBT Interior. Olha, a Prefeitura então agora está aguardando um posicionamento do Governo do Estado pra saber quando vai poder baixar um decreto pra que o comércio aqui da cidade funcione nesse novo horário, né? Como que tudo aconteceu? Na semana passada, o Prefeito Edinho Araújo enviou uma proposta para o Estado pedindo que o comércio funcione, em vez das quatro horas atuais, cinco horas por dia, e que os estabelecimentos permanecessem fechados de domingo e segunda-feira. O Governo do Estado enviou uma contraproposta, que seria exatamente essa que você disse, né? O comércio funciona seis horas por dia, mas fecharia de domingo à terça-feira. O Prefeito Edinho Araújo aceitou essa contraproposta, então agora aguarda pra saber aí quando, né? O comércio vai poder já funcionar nesse novo horário com essa nova mudança. O Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, disse que deve ter uma reunião em breve com o Conselho de Combate ao Coronavírus do Estado e que essa decisão deve sair em breve, se possível, ainda hoje. Agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo, né, a gente já estava aqui posicionado, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista passou por aqui, conversou com a gente, e eu perguntei pra ele, né, o que ele achava dessa mudança. Ele disse que para os comerciantes não é interessante, que ele preferiria que todo mundo funcionasse de segunda a sábado, às seis horas por dia, que ele acredita que o movimento seria melhor, né, que poderia espaçar ainda mais o movimento de pessoas aqui no centro de São José do Rio Preto. Então agora é aguardar, né, Casa Grande, pra ver aí quando o comércio aqui de São José do Rio Preto vai ter mais essa alteração. Exatamente. É importante reforçar, pessoal, que amanhã, meio-dia, 45, é o horário que vai ser feito o anúncio, aquela atualização semanal das faixas da reabertura da economia. Neste momento, Rio Preto, fase 2 laranja, Arassatuba, fase 2 laranja, Prudente e região de Olímpia, que pertence a Barretos, fase 1 vermelha. Amanhã tem aquela atualização. Vamos analisar todos os dados. Como é que está a questão de ocupação de leitos, a proporção de novos casos, o volume de novas internações, entre outros fatores, pra reclassificar. Aí, sim, vai conseguir entender. Porque numa dessas, Joyce, Rio Preto, por exemplo, pode ali avançar pra fase 3 amarela, que vai ter um atendimento diferenciado. Vai ampliar ali o número de categorias que podem funcionar, assim como ali o tempo de funcionamento. Então, cada dia é uma novidade. E a gente está aqui pra ir atualizando o pessoal que está em casa. Obrigado.